Olá, meu nome é Amanda, sou engenheira agrônoma e bióloga. Atualmente sou mestranda no programa de fitopatologia da Universidade Federal de Viçosa. E nesse vídeo, para as mulheres na fitopatologia, eu vou falar um pouco sobre a minha pesquisa de mestrado. Eu trabalho com controle alternativo de fitonematóides, testando extratos de plantas antagonistas sobre meloidógena javânica. Plantas antagonistas são conhecidas como plantas que afetam negativamente a população de nematóides. E meloidógena javânica é uma das espécies de maior importância mundialmente pelos grandes prejuízos que ela causa. As plantas que são utilizadas para a produção dos meus extratos são algumas espécies de crotalária e euforba eterofila. Primeiramente, testarei esses extratos in vitro, avaliando a mortalidade de juvenis, J2, que é o estágio infectivo de meloidógena javânica, e também sobre a inibição da eclosão de ovos de meloidógena javânica. Posteriormente, selecionarei os melhores extratos e testarei em casa de vegetação, avaliando a infectividade e desenvolvimento de meloidógena javânica no tomateiro, que é uma planta hospedeira dessa espécie. Posteriormente, identificarei os compostos presentes nesses extratos, a fim de se obter qual composto tem ação nematicida. O objetivo da pesquisa é realizar a identificação desses compostos com ação nematicida, a fim de sintetizar novos nematicidas botânicos e também procurar uma molécula modelo para a prospecção de novos nematicidas. Essa pesquisa é de extrema importância, visto que o mercado de nematicidas botânicos no Brasil é escasso. Os nematicidas químicos, eles vêm sendo retirados gradativamente do mercado devido a sua autotoxicidade. Então, esses novos nematicidas, nematicidas botânicos, seriam uma ferramenta importante a contribuir no manejo integrado de fitonematoides. Muito obrigada! Tchau! Tchau!